E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô aqui pra trazer mais um de Smash Legends e tô trazendo aqui uma partida que não é a primeira partida do dia, tá bom? É isso porque o Carniceiro me chamou aqui pra jogar uma Ranked e eu tô jogando pra vocês. Como eu falei que eu ia trazer todas as partidas ranqueadas que eu jogasse nessa temporada aqui no vídeo, estaria aqui eu trazendo essa única partida que a gente vai jogar. E aí, amanhã, eu gravo a outra, que seria a primeira do dia, pra fechar o vídeo, beleza? Com pelo menos duas partidas. Aí amanhã eu jogo mais uma ou mais duas, enfim. Vamos lá. Furruna, tá? O nosso time. Isso é excelente. Estou aí... Vamos testar, né? Com um time, enfim, alto nível aí de bons players no nosso time e bons players provavelmente no time de lá. Então vou poder testar aí de maneira digna a minha gancho, tá? Então vambora que... Vamos que vamos, galera. Olha lá, ó. LSG, dois players, um da God. Aqui, SSA e FT, né? Óbvio que FT sou eu. Temos uma gancho. Aqui a gente vai poder ver o estrago que uma gancho faz, tá, galera? Aqui a gente vai... Uma gancho não, uma flare, perdão. Tô mal, tô mal, tô mal. Joguei muito mal agora nesse começo. É que também o Sigloid pegou a bruxa, né? Agora que eu vi. Nosso time tava botando alguma coisa. Eu peguei gancho e ele pegou a bruxa. De novo aquele erro, né, galera? De você pegar atirador, sendo que o aliado já pegou um atirador. Mas vamos lá. Vamos lá, Carniceiro tá com a Nui. Dá pra dar uma segurada. Esmirili ali, tá? Completamente. É como eu falei, cara. A gancho full, mano, ela é totalmente diferente, né, cara? Nossa, muito dano que eu acabo aplicando nos inimigos. Mas eu não sei se vai dar de novo por causa dessa composição, né, cara? A composição da galerinha falha demais de pegar bruxa e atirador. Inclusive, eu cometi esse erro há alguns vídeos atrás. Não sei se foi um vídeo ou dois vídeos atrás. Enfim. Meu Deus. O maluco de bruxa tirou ali. Quase que a gente se ferra completamente, né? Eu ia atirar o cara, ele deu um ataque básico e parou, cara. E jogou o cara de volta pra dentro do domínio. Só acho que ele tava com pouquíssima vida, tá? Pra mostrar pra vocês aí, é o que não é a primeira do dia, viu, galera? Ó. Mas tá aí. Vamos ver qual é a boa desse game aqui, cara. Pô, os meus personagens estão por ordem alfabética ainda, mano. Como que é por ordem? Como que coloca por ordem de proficiência? Lá na seleção tá por ordem de proficiência, mas talvez agora seja em alta alfabética pra todo mundo, né? Não sei. Olha que maravilha aí, galera. Todo mundo zero runa, mas pelo menos eu tenho um time minimamente decente. Vou pegar a Dokken Shot, galera. Por quê? Olha quem a gente tem do outro lado lá. Temos uma Flare. E o que significa dizer isso? Quando ela lutar, mano, eu vou lutar no meio da Flare e vou spawnar pra tudo que é lado. Poderzinho, tá? Refletindo todo mundo pra fora do domínio. Vai ser maravilhoso. E a galera vai comprar a Flare e vai falar Meu Deus, como é que é essa Flare no meu time? E piripororô, sabe? Enfim, vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos ver também o potencial aí da última lenda que saiu, né? Que é a Parfight. Vamos ver como que ela tá, mano. A Flare pra começar ela já, claro, não vai pra dentro do domínio direito. Nem me agancho, obviamente, tá? Isso é óbvio. Olha a me agancho aí, que maravilha. Pô. A Flarezinha ali, né? Tentando fazer alguma coisinha. Voltou até. Parabéns pra ela, inclusive. A parada batendo ali. Putz. É, eu acho que depende mais de mim, porque olha essa Flare jogando. Eu acho que a galera é muito iniciante, né, cara? Essa é a grande verdade, acho. Eu acho que ela nem tá nível máximo. Cara, os caras tão ganhando de 3 a 0. Que loucura, hein? 3 a 0, meu parceiro. Ah, os caras indo pra cima da Parfight. É, tão totalmente na Disney, mano. Totalmente na Disney, meus caras. Ele tinha um pouco de dano ali. Code-se em algum momento, essa gancho. É, o Javi é um pouco a esperança. Acho que o Javi tem um pouco de noção do que ele tá fazendo. Vamos ver depois, galera, quantos segundos a gancho ficou dentro do domínio. Então, o que eu tenho pra falar nesse vídeo e o título desse vídeo é Não seja esse tipo de player. Pô, Lef, como é esse tipo de player? Esse tipo de player como a Gancho ou como a Flare, tá? São dois players aí, um em cada time, pra você não ser desse tipo de player. Beleza? Pra você não ficar 5 segundos dentro do domínio. A Gancho, ó, agora ela vai ganhar alguns segundinhos ali, ó. Mas, no geral, acho que é isso, sabe? Não seja esse tipo de player, por favor. O seu time agradece, tá? A Gancho, ela não fica dentro do domínio. Então, assim, se eu sair do domínio, ela não segura, sabe? Ela tá full life e ela não fica dentro do domínio. Então, assim, é uma dica pra vocês, tá? Perdemos. Ou não, ganhamos. Por quê? Porque a Flare não ficou dentro do domínio. E é porque ela não ia conseguir? Não. É porque ela não quis mesmo. Ela ficou uma grande parte do jogo. Então, essa é a moral desse vídeo aqui, tá? Vamos ver. O Javi jogou bem. O Javi jogou bem. Vamos ver, então, o dano aqui, ó. A Gancho até que bateu, pelo menos ela bateu, né? Ficou fora do domínio, mas também bateu. Mas nível 14, né? Então, assim, tudo errado. Tá? E aí você vê o time aqui. Olha isso da Gancho. 22 segundos aí no domínio. Agora, olha o Javi, né? Olha eu. E a galera de lá, ó. Por exemplo, a Flare até ficou bastante. Ficou mais que a par fight. E ficou mais... É, foi a do time dela que mais ficou, né? Ninguém pode reclamar. Ela foi a que deu mais dano e a que ficou mais dentro do domínio. Mas olha a nossa Gancho. Entende? Então, assim, é muito diferente, basicamente. A gente carregou muito no Fipoco, não. Essa Gancho, tá? Vou dar um honra aqui no Javi. O cara merece. Subimos pro Platina. E vamos continuar essa brincadeira, né? Vamos continuar essa brincadeirinha. Pegar aqui, ó. Recompensa. Vamos lá, galera. Agora eu tô com um excelente player. Excelentes players, diferente da partida passada. E aí eu tenho algumas escolhas, cara. Eu acho que eu vou de Alice, tá? É, poderia ir de par fight também, mano. Vou pegar par fight. Porque, cara, agora eu tenho o Victor, que é um excelente player. E a Bloodreina, que também é um excelente player. O que eu já vou falando pra vocês aí, né? Caso vocês peguem um desses players nos seus times, vocês já sabem que, poxa, a galera tem uma noção legalzinha. Beleza? Bloodreina e Victor, na verdade, jogam muito bem, viu? Falei noção legalzinha assim pra não ficar, né? Falando, nossa, são excelentes players. Mas, enfim. Lá tem o Pezão, também, que é um excelente player. Vamos lá. Me pego aqui? Ok. O que eu posso perceber com isso é que a par fight pegando ela pela primeira vez nessa temporada, ela tá muito nefada, tá? Ela tá muito mais fraca que antes e, sem dúvidas, perdeu muito do potencial que ela tinha, viu? Tando bem sincero, cara. Ela não é mais de metade do que ela costumava ser a par fight. É, perdemos muito feio e foi grande erro meu, tá? Nessa partida aqui, por a gente ter perdido dessa maneira. Se eu tivesse pego a outra lenda que eu ia pegar, que eu nem lembro já qual que foi, era seria muito melhor. Mas tudo bem. Acontece. É o Eterno Platina 2, hein, Lefa? Parabéns. Tá preso nesse elo. Vamos lá, galera. Dessa vez eu tô com o Pezão e a Blood Rainer. É, eu vou pegar o Dookenshot aqui, tá? Porque lá tem o Javi. Tem a Cindy também que tem o Ultimate em área, né? Que o Duncas pode acabar refletindo. Vamos lá. Alice também acho que seria uma boa opção, mas... Acho que o Duncas também resolve bem a situação. Bojo Rainer não conseguiu segurar. Levei dois aqui, ó. Esse Dookenshot é excelente, né? Por esse e outros motivos. Tomei ali na cara. Beleza, segurei a tempo. É, não tinha muito o que fazer não, cara. Se o Javi o tasse, ele ia morrer porque eu otei. E eu ia jogar o dano nele. E se ele não tasse, como ele não otou, ele tomou stun, né? Na verdade, da Alice. Ele se quebrou de qualquer maneira. Excelente player aí. A Blood Rainer, como eu falei. E o Pesão também joga bem. Como eu já falei na anterior que ele era nosso adversário. Tá aí, ó. Demos danos pareados, né? Nessa daqui. A gente não tinha um personagem que era o foco, era o dano total. E ficamos praticamente a mesma quantidade de tempo no domínio. Show de bola demais, galera. Incrível. Essa é a nossa segunda partida. Muito melhor do que foi, né? A primeira partida, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. E vamos só pegar aqui. Fui.